Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Bom meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem maravilhosa que é essa daqui, mas essa maquiagem é inspirada no Pinterest, escreve lá no Pinterest maquiagens azuis. Aí apareceu essa inspiração, eu falei, legal, achei bonita, clássica, fácil de fazer, e as pessoas também podem usar agora nas festas de fim de ano, que é uma maquiagem super simples de fazer. Então pensando nisso, eu trouxe essa maquiagem inspirada no Pinterest, vem aprender comigo essa maquiagem que é super facinha de fazer. Então antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, tá? Participar dessa família. Não se esqueça de deixar seus comentários de amor aqui, tá bom? E me seguir lá nas minhas redes sociais, que é arroba Mika Underline Padovani, tá bom? Conto todos vocês me seguindo lá que a gente fica mais pertinho lá também, tá bom? Então vem comigo, vamos aprender essa maquiagem que eu vou falar pra você, que é babadeira. Bom, meninas, vamos começar esse tutorial. Bom, a maquiagem de hoje é inspirada no Pinterest, é essa maquiagem aqui. Bom, eu já fiz um lado do meu rosto pro vídeo ficar um pouquinho mais rápido, pra não ficar aquele vídeo comprido, cansativo de você ver. E o interessante é você aprender a fazer essa maquiagem, que é uma maquiagem muito, muito, muito fácil de fazer. Bom, pra começar, eu só vou passar uma sombrinha mesmo de sobrancelha, pra dar só aquele fundinho na minha sobrancelha. Como vocês sabem, eu tenho um micro, então eu só dou sempre aquele fundinho, nada mais que um fundo. Qualquer sombrinha de sobrancelha que vocês tiverem aí na sua casa, vocês preencham a sobrancelha de vocês. Ó, só um fundinho mesmo, nada mais que um fundo, viu? Corretivo da Dylos, tá? Esse é o corretivo da Dylos, ele é o número 2, ele é de batonzinho. Com esse pincel língua de gato, a gente vai começar a delimitar a sobrancelha, tá? Eu gosto desse corretivo, meninas, porque ele desliza super facinho na pele. Ele não é um corretivo muito aguado também. Tem uma fixação maravilhosa. Agora eu vou preencher toda a pálpebra fixa e a móvel com esse corretivo. Preenche bem. Passa aí o corretivo que você tiver na sua casa. Gente, eu fiquei imaginando essa maquiagem pra usar no Natal. Imagina, Natal já tá chegando, você passa uma maquiagem dessa. Gente, essa maquiagem é um luxo, um luxo. Ó, preenchendo bem, tá? Agora a gente vai vir com uma esponjinha e vamos dar batidinhas para assentar todo esse corretivo e tirar qualquer marcação. Dá aquelas leves batidinhas, tá? Não precisa afundar o olho, são leves batidinhas. Ó. Agora com esse pãozinho solto aqui, gente, ó, dessa marca aqui, Mia Make, eu vou selar todo esse corretivo que eu passei nas minhas pálpebras. Ó. E varre bem. Bom, agora eu vou vir com essa paletinha, ó, da Fenza. Vocês sabem que eu amo essa paletra de iluminadores Califórnia, da Fenza. Com esse iluminador mais clarinho, eu vou colocar o iluminador pra jogo, viu? Vou iluminar bem mesmo, ó. Se vocês veem, ó, é bem iluminado. Então eu quero uma coisa bem iluminada que nem tá na foto, viu? Então vamos lá. Iluminar. Ai, que eu não gosto de uma coisa muito forte, muito iluminador. Então passa menos iluminador. Mas como eu gosto de brigar com o sol, tá tudo certo, ó. Iluminando, ó. Arrasta bem. Pra não deixar marcado, ó. Joga pra baixo. Dá leves arrastadinhas. Que o importante é iluminar. Bom, iluminador aplicado, ó. Se vocês verem, ficou bem iluminado. Agora vamos pra sombra. Pra começar aplicando a sombra, a gente vai usar este pincelzinho, tá? De esfumar. Ele é da Macrylan W500. Vamos usar essa paletinha aqui, ó. Maravilhosa essa paleta. Ela é da Pred... Deixa eu ver. Essa paletinha aqui é da Predileta, da Louis Ansi, tá? Doze... Doze cores? Isso mesmo. E a gente vai usar, menina, essa sombrinha aqui, ó. Uma sombrinha bem nude, nude, nude mesmo. Tá? Com este pincel... Ups! Com este pincelzinho. Vamos lá. Fazendo movimentos bem leves, tá? Começando a aplicar, ó. Assim, ó. Movimentos circulares. Pra dentro e pra fora. Pra dentro e pra fora. Uma coisa é, se você esfumar demais, vai embora. Vai sumir. Sempre vai pegando mais sombra, fazendo mais depósitos e esfumando pra ficar mais perfeito. Vamos lá. Peguei mais sombrinha aí. Pra dentro. Pra fora. Vem até o canto interno dos olhos, tá? Ó. Vem até o canto interno e volta. Vem... E volta. Vamos precisar de novo do pincelzinho língua de gato. Do nosso corretivo. Vamos começar, ó. Fazer o corte, ó. Bem de levinho, tá? Ó. Vai fazendo devagarzinho pra vocês fazerem o corte. Só que esse corte, meninas, ele vai ficar quase imperceptível. É só pra dar aquele tchau mesmo na maquiagem, viu? Ó. Dando um corte até o canto externo dos olhos. Ó. Pode passar em toda a parte da pálpebra de baixo, tá? Ó. Pra você se localizar aonde que você vai fazer seu corte, é só você achar seu ossinho. O achou seu ossinho? É pra baixo do seu ossinho, tá bom? É onde vai afundar. Agora com este pincel e com essa sombrinha bem mais clara, ó. Depositar na onde nós fizemos o nosso corte. Depositando, tá? Sem arrastar, porque eu quero que essa sombra fixe no local. Agora, ó. Dando leves arrastadinhas, ó. Feito isso, ó. Preenche bem, ó. Volta com este pincel e dá leves esfumadinhas só pra dar aquela união mesmo, viu? Essa daqui, meninas, é a sombra muito fácil de fazer, ó. Agora chegou a hora do nosso delineado, meninas. E o meu delineado tá pela Misericórdia. Porque ele tá acabando e eu preciso comprar outro. E eu não comprei outro. Mas vamos fazer. O nosso delineado é o gatinho e eu vou fazer esse gatinho aqui, tá? Pra vocês, tá? Então você faça o seu gatinho. Ai, Mika, tenho dificuldade pra fazer gatinho. Coloca uma fita, dá tudo certo. Bom, ó. Delineado pronto. Ó, uma dica. Nunca deixa o seu delineado secar ou tiver acabando. Se o seu delineado não vai ficar bom. Se você não tiver muita prática, ele vai ficar ruim, tá? Então deixa o seu delineado sempre novo, sempre cheio de tintinha pra vocês arrasarem, tá? Porque eu acho... Nossa, é horrível aplicar quando ele já tá seco. Bom, depois do nosso delineado a gente vai fazer a parte de baixo dos olhos, é onde dá aquele tchan na maquiagem. Esse pincelzinho e essa paletinha da Ludurana, ó. Maravilhosa. Nós vamos usar esse azul. Então vamos lá. Começar aplicando, ó, bem rente o nosso delineado. Nós vamos começar a aplicar pra baixo dos cílios inferiores, tá? Ó. Deposita bastante. Pra ficar numa pigmentação boa. Bom, eu não tinha lápis de olho azul. Só que a mica aqui é do quê? Do Garempation. Peguei a sombra azul mesmo, tá, ó. Abrir meu olhinho, ó. E vou aplicar dentro da linha da água. Essa sombrinha, gente, é da Vivay, ó. São duas sombrinhas. É um azul bem clarinho que tem nessa paleta com este pincelzinho, ó. Nós vamos pegar essa sombrinha. É onde a gente vai dar aquela esfumada no nosso azul, tá, ó. Rente ao nosso azul mais escuro, ó. Ó, feito isso, ficou bem esfumadinho, mas depois a gente vai dar aquela esfumada maior. Agora a gente vai aplicar um brilho bem no cantinho interno dos olhos. O brilhinho que a gente vai aplicar é um brilhinho solto. Não dá pra ver a marca dele, mas ele tem branco, azul, ele... É tipo uma asinha de borboleta, sabe? Tudo que você aplicar ele vai refletir. Então, ó, peguei um pouquinho. Bom, ó, a parte dos olhos já tá finalizada. Eu vou colocar os cílios depois pra dar aquele chão maior. Viu que é super simples de fazer, né? Corretivo, pincelzinho língua de gato. Ele é o número dois, viu? Lembrando. Nós vamos aplicar aqui embaixo. Pra tirar, meninas, aquela olheira do dia a dia. Toma cuidado com a sombrinha que nós aplicamos na parte de baixo dos olhos, tá? Então, aplica com bastante delicadeza pra não invadir. Ó, apliquei. Esponjinha amiga, ó, dando batidinhas pra sentar. Ó. Batidinhas ok, vamos passar a base. A base que eu usei é essa daqui, já tá até aberta aqui, gente, que eu tava usando. Essa daqui é a base da Ruby Rose Soft Matte número 4. Essa daqui, tá? Eu vou aplicar com a esponjinha pra fazer uma camada um pouco mais fina. E eu gosto de aplicar com a esponjinha, viu? Acho que ela deixa uma camada bem bacana pra minha pele, que é oleosa. Eu gosto. Desce base, desce base, desce base. Ó, base. E aí, vou começar dando batidinhas aplicando. Lembra do pescoço, hein? Vai deixar o pescoço sem pintar, mulher. Gente, a raiz do cabelo, não esquece, hein? Ó. Depositei em todo o rosto a base agora, ó. Agora a gente vai dar aquele bronze na cara, né? Porque olha a diferença daqui pra cá. Bom, agora eu vou fazer um contorninho básico. Ó, com essa base, gente, da Tracta, número 5, com esse pincelzinho língua de gato, eu vou aplicar, ó, bem aqui. Vou pegar mais um pouco. Aqui veio bem pouco. Ó, aplicando. Dá uma aplicadinha aqui. Ó, agora eu vou depositar aqui também no nariz pra dar aquela affination. Porque nariz afinado é outro nível, né? Tomem cuidado na hora de afinar o nariz, vocês não abrirem mais, hein? Lembra de deixar bem fininho o risco central aqui, ó. Esponjinha pra esfumar. Essa daqui é pra mais escura, ó. Já tá dando aquele bronze, ó. Tô tacando pra dentro da testa. Depois eu venho com outra esponja, ó. Dando leve batidas. Pra espalhar. Dá uma batidinha aqui de lado. Batidinha aqui também. Agora, pra selar esse corretivo mais escuro que a gente fez de contorno, esse pózinho da Vivay, tonzinho mais escuro, que já tá acabando. Ele é maravilhoso. Mas já está acabando. Ó, por cima do contorno mais escuro, hein, ó. Esfuma, mulher. Porque esfumar é vida. Se você não gosta de uma coisa mais marcada, não precisa fazer tudo isso, viu? É que eu gosto de uma coisa bem marcadinha. Ó, o que sobrou eu vou fazer aqui no nariz mesmo. Tudo que você escurece, você diminui. Lembra bem. Pra pro meu contorno ficar mais assim, ó, fininho. O que que eu vou fazer, ó? Ó, pincelzinho e língua de gato. Eu vou vir aqui, ó, e vou dar aquele corte, ó. Dá aquela afundada no osso. Bom, amiga, dou uma batidinha pra tirar o excesso. Pega o meu pincelzinho e selo, ó. Agora vamos passar o blush. Ó, agora o blush é esse daqui, da MAC. A gente vai dar aquela saúde pra nossas bochechas. O blush vai muito do seu gosto. Quero muito, quero pouco. E você usa da maneira que vocês quiserem. Ó, dando uma saúde pras bochechinhas. Vou vir com o pozinho solto. Aquele lá que eu mostrei pra vocês. E vou selar todo o meu rosto. Dando batidinhas pra tirar o excesso. Ó, aplicando. E selo bem o rosto. Ui, esse pozinho é bem soltinho mesmo. Vou deixar agindo durante alguns minutinhos. Vou colar o cílio. Cílios aplicado. Bom, apliquei os cílios. Porque olha que diferença que dá na maquiagem dos cílios, meninas. Cílios é tudo. Bom, agora eu vou barrer todo esse pozinho solto que tá na minha cara. Barre bem. Eu amo esse pozinho, meninas. Nossa, ele fica maravilhoso. Vou passar essa máscara de cílios pra unir meus cílios com os cílios postiços e passar nos cílios inferiores também, tá? Então vamos lá. Passar máscara de cílios. Ó. Aplicando nos cílios inferiores. E vou unir meus cílios com os cílios postiços. Eu gosto de colocar o dedinho aqui, ó. E fazer assim, ó. É bem melhor. Porque você tem aquela... Firmeza na hora de aplicar. Ó. Máscara de cílios aplicada. Dá um outro tchan, né? Agora eu vou só realçar. Então eu vou passar mais um pouquinho de brilho. Um pouquinho do azulzinho mais claro. É daquele realce. Ó. Peguei um pouquinho do glitter. Ó. Vou aplicar aqui no cantinho interno. Olha aqui. Olha o realce, gente. Brilho é vida. Ai, eu amo brilho. Abrilha azul mais clara. Também só dando aquele... Realce, ó. Sombrinha azul mais escura. Pra dar aquele tchan, né? Ó. Agora eu vou aplicar iluminador. Ó. Iluminador, vou pegar esse mais clarinho, ó. E taca iluminador, mulher. O iluminador vai muito do seu gosto. Gosto de bastante, não gosto de bastante. Vai muito do que você quer. Eu gosto de brigar com o sol. Ó, iluminador aplicado. Bem pá. Vou pegar esse pincelzinho. Tá aqui um pouquinho de brilho nele, gente. Eu tive a ideia de aplicar um pouquinho aqui no alto da sobrancelha. Pra dar aquele brilho a mais. Ó. Aplicando um pouquinho de brilho aqui. Cara, fica bem brilhoso, gente. Olha isso aqui. Barbado, né? Passar um batom. Acho que eu vou passar um batomzinho mais nude. Porque tá muito pá. Então eu vou passar um batomzinho nude pra dar aquele equilíbrio, né? Ó. O batom nude que eu vou passar é esse Doul Matte. Tá? Da Ruby Rose. E ele é o número de 356. Ele é bem nude mesmo. Finalizando com o batom. Bom, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei reproduzir a maquiagem que eu achei no Pinterest. E eu acho que deu certo. Se você acha que deu certo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa maquiagem. Que eu achei super facinha de fazer. Então comente, deixa seus comentários. Me sigam lá nas minhas redes sociais. Que lá a gente tem um contato maior. Que a gente posta lá no nosso dia a dia. Então a gente tem um contatinho maior. E também deixa seu like. Se inscreva aqui embaixo. Participe dessa família. E um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!